Música Você tinha um buraco para me mostrar, né? É, senhor. Vamos lá, tem um buraco que você vai me mostrar. É. Aí nós vamos lá mostrar, porque aqui era... Foi... Um prédio. Aqui quando eu fiz a minha casa, eu cavei aqui, olha. Esse aqui tudo é aterro de areia que teve, olha. A fundura, olha. Folha seca, olha. Seu Paulo, aí você tinha... Lá era o Baceiro do Rio, né? Está aqui o Baceiro do Rio. Ah, folha inteira. O Baceiro do Rio está lá embaixo. E o próprio Rio depositou uma quantidade de areia fazendo um aterro onde ele construiu uma casa. É basicamente o que nós falamos há pouco de que uma grande medida para os ribeirinhos do Pantanal seria você usar a draga ou um sistema de dragagem para dar uma área mínima para que ele possa sobreviver com sua família e com seus animais numa enchente um pouquinho maior. Maior. Isto é dragagem para a moradia. A natureza nos ensinou. Os índios nos ensinaram isso porque eles faziam o que se chamava de capão de aterro. Exatamente o que o Rio Taquari ensinou seu Paulo e ele entendeu a lição do Rio Taquari e deu certo. Agora, seu Paulo, eu que queria mostrar um negócio para o senhor. Positivo. O senhor me acompanha? Vamos lá. Aí, seu Paulo, eu vou mostrar para o senhor essa árvore aqui. Esse aqui, né? Esse aqui. Ela chama-se pacurina. 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 Ah, sei. Os ricos, milionários na Europa, eles comem uma fruta, uma planta que se chama alcachofra. É exatamente a pacurina. É evidente que aqui a pacurina, olha aqui, ela está aqui o botão, tá certo? Então, é uma alcachofra que você vai desmontando e você cozinha e tal e come. Ela, mas para nós, a gente não vai comer pacurina. É, pacurina. A pacurina é importante, seu Paulo, que se um dia nós formos criar pacu. Pacu não. No tanque-rede no Rio, o senhor vai dar plantas como a pacurina para dar ao peixe o sabor do Pantanal. E essa aqui é a fruta da pacurina. Pacurina, né? Aqui dentro tem a frutinha e dentro tem a semente. A semente. E ele, o senhor não precisa plantar, não. Já vi que o seu sócio, Deus, já mandou para o senhor um começo de plantação de pacurina. Pacurina, é verdade. Seu Paulo, o turista estrangeiro, o senhor já mostrou que embaixo tem planta, o rio colocou uma camada de areia. E agora, o copim está completando o trabalho da natureza. Da natureza, exatamente. O copim está indo lá embaixo, pegando aquela parte que ficou lá embaixo das folhas, a parte fértil, e está trazendo para cima. É. E ele está misturando, e ele está fazendo uma coisa que principalmente os estrangeiros valorizam muito. Sabe o que que ele está construindo? Ah, sim. Ele está construindo terra. Terra. Ele vai levantar a sua terra. Vai levantar a terra. Aonde tem um copim, se ele ficar grande, ele fica com a terra extremamente fértil, que ele traz a parte boa da terra de baixo para cima. Sim. E aqui vai nascer uma árvore, e aqui vai ser talvez até um... vai formar um murundu. Um murundu. E depois um capão. Um capão. A última parte da construção da terra, o senhor tem que fazer com árvores. Tem as folhas que caem, nunca queimar. E colocando numa posição... Aqui tem um buraco. Sim. Põe a folha aqui. Aqui. Entendeu? O resto, a natureza faz. A natureza faz. E o copim trabalha para você. Cuida dele que ele está trabalhando para você. Certo. É o lugar certo. Você está renascendo no rio Taquari. Verdade. Você é um que está renascendo. Eu quero renascer. Você não imagina a lição de vida que você está me dando. As águas do rio Taquari tomaram a minha fazenda São Luís. Estava desacorçado. Estava desacorçado. Ver vocês aqui superando o que vocês superaram aqui, vocês me dão a ideia de que talvez seja possível uma recuperação sem precisar maiores outras coisas. A própria natureza nos indicando isso. Música E a atmosfera no rio Taquari. E a paz social , para que como essas coisas me desacorçadasmy? Se inscreva no canal Se inscreva no canal